Júlio Mendes colocou em causa a atuação da PSP no derby Vitória B Sporting de Braga B do último domingo, marcado por incidentes entre adeptos dos dois clubes que levaram à interrupção do encontro por parte do árbitro do Pacheco. Numa conferência de imprensa, o presidente Vitoriano mostrou imagens em suporte fotográfico em que apontou a presença de elementos da PSP na bancada Topo Norte enquanto recorreram os incidentes. Por isso, afirmou mesmo que o Vitória caiu numa armadilha, apontando o dedo à PSP. Eu sinto-me com toda a legitimidade para dizer que o Vitória caiu numa armadilha, que isto foi preparado, foi pensado, foi preparado com antecedência. Eu não sei com a conivência de quem é que foi conivente com esta situação. Eu vejo polícias a deixar acontecerem coisas graves. E, portanto, eu sinto-me com legitimidade para dizer que há aqui conivências graves. E, por isso, eu quero fazer um apelo ao seu ministro da Administração Eterna. Quero apelar desde aqui, neste momento, para que mandem instalar um inquérito para apurar o que se passou. Sou pena de ficar a suspeita de que isto foi orquestrado, o Vitória caiu numa armadilha, e o que eu posso garantir é que eu não me calarei. Nas duras críticas que fez à atuação policial, Júlio Mendes solinhou o nome do subintendente Daniel Mendes. Pois esses polícias estão aqui sentados, aqui sentados, cá atrás, a ver o que está a acontecer ali à frente. Pessoas em risco, vidas em risco, e os agentes estão aqui sentados. Isto é muito grave. Isto que é que está é muito grave. E o corpo de intervenção só entrou passado oito minutos. Passado oito minutos, depois do circo estar a arder, alguém deu instruções para entrar o corpo de intervenção. E eu pergunto, porquê? Porquê é que deixaram, chegaram a tal situação, se afinal as tais forças de segurança estavam lá presentes? É muito grave, e é tão grave, ao ponto do senhor subintendente Daniel Mendes ter dito ao senhor vice-presidente Armando Marques, estando ele, subintendente Daniel Mendes, dentro do estádio, que não estava ao serviço. Que não havia sido requisitado policiamento. Mas, pasmem-se, estava sentado na bancada. E até ao momento, que me conste, não pagou bilhete. Não sei o que estava lá a fazer. O senhor doutor Marques, que é o responsável pela empresa de segurança, pediu ao senhor subintendente Daniel Mendes, para que fizesse entrar o corpo de intervenção. Imaginam a resposta que teve? O senhor doutor Marques, o seu subintendente, disse-lhe, para ligar para a Esquadra. Este mesmo responsável, este mesmo subintendente, no caso do jogo do Braga com o Passos de Ferreira, pôs precisamente o mesmo, não tendo sido requisitado policiamento, deu instruções para que entrasse o corpo de intervenção, para que tomasse conta da situação, e para que os adeptos do Passos de Ferreira fossem para trás da baliza e que fosse garantida a segurança. E eu pergunto, mas então temos dois pesos e duas medidas? Mas o que é que está aqui a passar? Os documentos que Júlio Mendes mostrou aos órgãos de comunicação social serão enviados à Liga e ao Ministério Público, a quem pediu a abertura de um inquérito para apurar os responsáveis pelos incidentes. O presidente vitoriano garantiu que o clube procurará internamente responsabilizar os adeptos que estiveram envolvidos nos incidentes e desafiou António Salvador, o presidente do Braga, a tomar a mesma atitude. Até porque, sublinhou, os incidentes foram desportados após a chegada dos adeptos do Braga ao estádio Dom Afonso Henriques. No que diz respeito àqueles que são sócios do Vitória, se forem apuradas as responsabilidades e se vamos fazê-lo internamente, nós aplicaremos as sanções que estão previstas no nosso regulamento. Quanto à matéria de saber quem é que provocou os desacatos, quem é que começou e quem é que provocou, eu estou convencido que foram aqueles que chegaram. Eu estou convencido, perante o que vejo nas imagens, que foram aqueles que entraram, que chegaram, porque o jogo já estava a decorrer e não havia problema absolutamente nenhum. O jogo já estava a decorrer há sete minutos e não havia problema absolutamente nenhum. Portanto, essa é a minha convicção. Mas não chega a estar convencido. É preciso ter a certeza. E nós isso também vamos apurar. Num momento conturbado, Julio Mendes fez um apelo aos adeptos do Vitória depois do clube ter oficializado a entrega de recurso da pena aplicada pelo Conselho de Disciplina. O Vitória apresentou hoje o recurso da decisão do Conselho de Disciplina da Federação por entender que não foi feita uma correta aplicação dos regulamentos. Quero que seja passada esta mensagem de absoluta serenidade relativamente àquilo que é o nosso papel, o nosso papel de defensores dos interesses do Vitória Sport Club, dando a garantia de que tudo faremos até às últimas consequências para que o Vitória não seja usado já mais como bode expiatório para ocultar as responsabilidades que não são suas. Na segunda-feira, no jogo com a Académica, a PSP regressa ao estádio de Dom Afonso Henriques. Esta medida da direção de Vitória tem por objetivo evitar que o clube possa ser novamente penalizado.